Vinte, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, a flexão aqui é de cabeça pra baixo, choque, choque, PM, PB, GAT, COSAC, 2018, Sertão, porra, ah, quero conhecer, quero olhar no olho da morte, . 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 vai rapaz deixa de coisa olha 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 para mim relaxa relaxa a perna de lá faz força só relaxa de lá fica assim fica assim relaxa a mão relaxa o bumbum cara pera aí rapaz deita deita pra cá ó deita pra cá deita porra deita pra cá macho não olha não relaxa não não vou deitar não então fique em pé para tomar o que é que eu aplico em tu vai vai relaxa olha pra cá olha pra gente aqui olha pra aqui olha pra gente aqui ó vira pra cá vai ela olha aí ó ela só vai limpar vai eu sei vai ó 30 30 ela não tem o dia todo não tem outro paciente aqui pô vai calma vai dar certo vai relaxa aí não deixa assim não relaxa relaxa não deixa não não deixa não se mexer vai quebrar a água vai quebrar a água entrou 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 já acabou já acabou aí decidi olha vai sim